Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pro vídeo pro canal, então, mano, deixa o like aí embaixo, porque é muito importante pra sair e continuar e ter muitos episódios, muito, 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 mano, e o episódio de hoje tá muito foda, galera, então, mano, vamos avaliar o vídeo aí embaixo com o seu like, veja que é muito importante também se inscrever no canal aí embaixo e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade, demorou, galera? Então, mano, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like, mano, se esse vídeo aqui chegar a 15 mil likes, até o próximo episódio eu vou fazer um especial de meia hora, mano, contando tudo sobre o Boruto, beleza? Então, mano, se você quiser, mano, deixa o like no vídeo e é nóis, demorou? Então é isso aí, fica bom o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, tio Shasuke, eu não aguento mais de andar, a gente não chega no lugar que a gente vai treinar, não? Chegamos, Boruto. Mas, mas é só um monte de água, tio Shasuke. Não é simplesmente só um monte de água. Que que é isso, então? Seu pai, muito tempo atrás, pra controlar a raposa de nove caudas, ele teve que treinar nesse lugar aqui. Sério? Sim. Mentira. Ele teve que enfrentar o seu eu maligno dentro de si mesmo. Eu vou enfrentar o meu eu maligno? Sim. Eu vou me enfrentar, tio Shasuke? Isso vai fazer você tomar autocontrole e você não perder a cabeça, que nem você fez aquela vez. Mas, 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 mas como que eu vou me enfrentar, tio Shasuke? Como que isso é possível? Vamos lá, você vai ter que aprender sozinho. Eu vou te deixar sozinho nessa jornada até lá, ó. Você tem que chegar lá em cima, tudo bem? Ai, mas sozinho até lá em cima? Sim, você tem que chegar até lá. E lá você vai saber o que fazer. Vai ter uma entrada. Só você consegue ver. Ai, tá, e se eu não conseguir derrotar o meu eu do mal? Então você não será digno de ter você mesmo, ter seu corpo. Mas. Se você vai ter só uma chance, entendeu, Boruto? Se você perder essa chance, você pode ser controlado pra sempre. Então quer dizer que se eu perder, eu vou ser do mal pra sempre e a marca vai me dominar? Sim. Tá, então eu vou lá, tio Shasuke. Você vai ficar aí? Ó, confia em si mesmo. Eu tenho, sim, eu vou ficar aqui. Porque você tem que ir sozinho dessa vez. Tudo bem? Tudo bem, então. Torce por mim, tio Shasuke. Espero que eu volte do bem. Eu tenho certeza que você vai. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que enfrentar eu mesmo. Eu não sei, eu não contava com isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá, pelo menos eu subi rapidão, Kubiakugan. Tá. Ô, tio Shasuke, aqui não tem nada. Presta atenção. Presta atenção. Ai, tá bom. Tá, deixa eu ativar esse Kubiakugan. Vamos ver. Kubiakugan. Tá, e agora? Que lugar esquisito. Ai, meu Deus do céu. Tá, ele falou que ia ter uma outra cachoeira aqui. Deve ser aquilo ali, né? Eu acho que sim. Será que lá dentro vai estar o meu eu do mal já? Vou ter que me concentrar. Alguma coisa? Ai, meu Deus do céu. Tá. Deixa eu ir logo. Calma. Ué. Por que que esse lugar aqui tá... Tá meio marcado. Achei. Achei o lugar. Achei o lugar. Será que é aqui que eu vou enfrentar o meu eu do mal? Ai, meu Deus do céu. Mas... Não tem nada. Não tem nada aqui. Ai, eu vou ter que me concentrar ao máximo. Deixa eu... Me concentrar. Ai, mas o tio Sasuke falou que ia ter alguém aqui. E eu ia ter que me enfrentar. Eu não vi nada aqui. Ai, meu Deus do céu. Quem que é você? Meu Deus do céu. Você é igual a mim. Não, não vou até aí. Saia de perto de mim. Eu não vou deixar você me dominar. Poruto. Eu sou você. E você é eu. Não, você não faz parte de mim. Você só é a minha parte maliga que quer me dominar. Calma, Poruto. Tudo vai se responder no futuro. Só junte-se a mim. Não, não vou me juntar a você. Sai de perto de mim. Por quê? Biakuga, sai de perto de mim. Sai. Eu tenho muita gente pra salvar. Você tem noção disso? O meu pai depende de mim. A minha irmã depende de mim. A minha mãe depende de mim. A vila inteira depende de mim. Seu maldito. Ai, ai, ai. Você não entende que você tem que se juntar a mim. A Kaguya tem planos pra gente. Não vou me juntar a você, a Kaguya, não. Sai daqui. Não vou me juntar. Já falei. Grandino. Sai de perto de mim. Eu tenho que te derrotar a qualquer custo. Já que você sou eu, você me conhece todos os meus Jutsu. Sim. E eu também tenho o Biakugan. Imagina se o Biakugan é mais forte. Você tem certeza que é mais forte? Sai de perto de mim, eu já falei. Você sabe o que é o Tenseiga? Eu sei o que é o Tenseiga. Eu não vou deixar ele me dominar. Eu vou conseguir controlar ele sozinho. Sai de perto de mim. Se você deixar eu te dominar, o Tenseiga será ativado automaticamente. Não, não vou deixar. Eu falei, eu não quero que a parte ruim me controle. Sai de perto. Tudo de mim. Porra, então. Sai de perto. Seria só eu. Não, você não vai me dominar. Eu já falei. Você está me deixando irritado, Boruto. Eu não vou deixar você me dominar. Eu já falei. Eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Boruto. Eu tenho chakra ilimitado praticamente, Boruto. Por que chakra ilimitado? Sai de perto de mim. Eu já falei. Calma, calma. Eu ainda estou vivo. Como que você está vivo ainda? Você tem que derrotar umas três vezes. Não, eu não vou te derrotar. Eu tenho algo melhor para te dizer. O que você quer dizer? Eu vou te transformar em bondade, porque você é a maior parte de mim. O que você quer fazer? Vai me transformar em bondade. Sim, você vai te transformar em bondade. Não vai ter mais maldade em cima de mim. Não vai ter mais maldade nenhuma em mim. E como você vai fazer isso, Boruto? Eu te aceito no meu corpo. Só que você vai ser a bondade a partir de hoje. Para de dar risada. Você tem que... Para de dar risada. Eu já falei isso. Para de dar risada. Ai, eu estou sendo fraco. Para de dar risada. Será que... Eu consegui derrotar o meu lado mau? Quer dizer que agora... Eu consegui aceitar o meu lado mau. Só que do bem. Então... Quer dizer que eu não tenho mais maldade. Porque ele te tornou do bem agora. Meu Deus, eu não acredito nisso. Então... Então quer dizer que... Agora a marca não vai me dominar mais. Eu não vou ser mais do mal. Ai, meu Deus do céu. Eu nem estou acreditando nisso. Eu consegui. Eu tenho que contar para o tio Sasuke que eu consegui isso. Ai, meu Deus do céu. Eu estou muito feliz. Meu Deus, eu tenho que contar para o tio Sasuke. Calma, calma. Que eu vou contar para ele. Tio Sasuke! 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 Eu consegui derrotá-lo. Na verdade, eu não derrotei ele. Nossa, eu pensei que era só um mito. Pensei que era só um mito mesmo que o Naruto contava. Mas parece que ser real mesmo. Então, deixa eu dar uma olhada. Só um pouquinho. Espera aí. Renegan! Nossa, eu estou vendo. O que, Tio Sasuke? Você está muito poderoso. Espera aí, dá um pulo. Dá um pulo. Estou pulando, ó. Nossa! Olha aí. O que? Eu estou me sentindo muito bem. Tio Sasuke fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Olha isso. Ai, meu Deus. Eu sinto você como antes, Boruto. Antes da marca. Mas só que você continua poderoso que nem antes. Que nem agora. Já que a marca ia me dominar, eu consigo usar meu Beko Gun ainda. Você consegue. Então quer dizer que finalmente a gente conseguiu controlar a marca. Então, mas ela pode voltar algum dia? Não sei. Mas a gente tem que cuidar disso, entendeu? Entendi. Você conseguiu realmente? Você sabe realmente que se você derrotou ele, você matou o seu lado ruim? Na verdade, eu transformei ele em bondade, Tio Sasuke, mais ou menos, sabe? Eu derrotei ele e transformei... Tipo, deixei ele ficar no meu corpo. Só que numa forma de bondade, sabe? Eu transformei ele no bem. Boruto, Boruto. O que? Ele falou alguma coisa sobre a Kaguya? Ele falou alguma coisa sobre a Kaguya? Ele falou pra mim juntar ela ao clã dela. Tá vendo? Esse chakra não era só um chakra maligno. Ele era o chakra da Kaguya junto. Ai, ai. Meu Deus, tá. Então, agora eu posso voltar... Olha, Tio Sasuke, eu tô me sentindo muito bem. Olha isso. Olha isso, Tio Sasuke. Ele falou também pra mim deixar o Tio Sagan libertar. Ai, alguma coisa assim de evoluir o meu... Tio Sagan? É, ele falou sobre isso. Será que você libertará seu Tio Sagan? Ai, eu não sei, Tio Sasuke. O que você acha? Ai, ai, ai. Mas, mesmo assim, se você libertar, a gente pode treinar e conseguir, entendeu? Ai, tá bom então, mas... Ai, eu consigo, eu tô muito feliz. Meu Deus, agora eu consigo controlar meu corpo, toda essa marca. Agora, podemos treinar você, Boruto, pra ajudar a gente nas missões mais perigosas. Tio Sasuke, eu tenho que te falar uma coisa. O que? Olha o meu obrigado pra você. Nossa! Ah, você achou mesmo que isso ia me machucar, né? Ah, Tio Sasuke, eu sabia que não, era só um obrigado. Você achou mesmo, Boruto, que isso ia me machucar. Tio Sasuke, foi muito difícil derrotar ele, ele tinha todos os mesmos juntos que eu. Sim, mas pelo menos você superou ele, né? Ai, é verdade. Tá, a gente volta pra vila agora ou a gente continua treinando? É, vamos voltar pra vila. Certeza? Uhum. Tá bom então. Temos que contar ao Naruto, né, sobre os acontecimentos. É verdade, porque ele também já passou por isso, né? Sim. Tá bom, então vamos voltar pra vila, vai. Você deve estar morrendo de fome, né, Boruto? Nossa, eu quero muito! Nossa, Tio Sasuke, obrigado. Nossa, vamos voltar pra vila agora, vai. Vamos lá, Boruto. Vamos, Tio Sasuke, voltar pra vila, vai, vamos, vamos, vamos. Boruto! O que foi, Tio Sasuke? O que foi? Eu estou olhando com o meu Renegang. O que foi? Seu olho se transformou.